Como transferir dinheiro do mercado pago para o PicPay? Será que existe essa possibilidade? Eu recebi vários comentários perguntando se é possível fazer uma transferência do mercado pago para o PicPay. Eu resolvi fazer essa transferência para saber se realmente funciona, se existe algo que impeça de fazer essa transferência. Vamos lá? Primeiro nós vamos abrir a conta do PicPay. Aqui em carteira nós vamos clicar em adicionar. A opção que nós vamos escolher é transferência bancária. Vou digitar aqui o valor de R$ 60,00 e vou clicar logo abaixo em solicitar transferência. O PicPay informa os dados para fazer essa transferência. Antes, aqui no PicPay para adicionar dinheiro através de TED, ele oferecia outras opções. Ele dava para você dados bancários e outros bancos para você fazer essa transferência. Mas agora só aparece essa opção desse banco Stone. Preste bastante atenção nessas informações logo aqui abaixo. As transferências só podem ser realizadas pelo mesmo titular da conta PicPay. Em contas conjuntas, é levada em consideração a primeira titularidade. E outra coisa que pode aqui nos interessar é essa outra informação aqui. Não aceitamos transferência de aplicativos de pagamento. E aí você deve pensar que não vai dar certo fazer essa transferência, porque o Mercado Pago é uma conta de pagamento. No entanto, o Mercado Pago é uma conta de pagamento, mas ele tem uma conta digital vinculada. Então por isso eu acredito que dê certo. Então com essas informações em mãos, nós vamos abrir a conta do Mercado Pago. E aqui no Mercado Pago, vamos clicar nessa opção Transferir Dinheiro. Clica nessa opção Conta Bancária. Essa segunda opção. Com aquelas informações que o PicPay nos mostrou, nós vamos completar aqui. Nome completo do titular. Você vai colocar PicPay Serviços SA. Aqui você vai selecionar a opção de CNPJ e vai digitar o CNPJ do PicPay. Banco ou Instituição. Você vai botar 197, que é o Banco Stone. A agência. Você vai botar 001. Vai digitar o número da conta com o dígito. E você vai deixar marcado que é Conta Corrente. Clica em Continuar. Agora você vai digitar o valor que você selecionou lá no PicPay. E vou clicar logo em seguida em Continuar. Se você percebeu que digitou algum dado errado, tem a opção aqui de você consertar esse erro. Se tiver tudo certo, é só você clicar em Transferir. Vai ser solicitado para você confirmar com a sua digital ou com a sua senha. A senha do aplicativo Mercado Pago. E agora você clica aqui em Ver comprovante. Clica em Compartilhar comprovante. E aí você salva esse comprovante no seu WhatsApp. Ou você sobe ele para o Google Drive. Porque você vai precisar desse comprovante para enviar novamente lá no PicPay. Depois disso, vamos abrir novamente o PicPay. E vamos enviar o comprovante. Você vai lá em Adicionar novamente. Vai clicar em Enviar comprovante. Vai selecionar a pasta onde está o comprovante. E vai enviar esse comprovante para o PicPay. Ao enviar o comprovante, eles avaliam muito mais rápido para saber se está tudo certo. E se estiver tudo certo, entra mais rápido o dinheiro na sua conta. Mas eu ainda não tenho certeza se vai funcionar. Então vamos esperar mais um pouco. E daqui a pouco eu volto para mostrar se o dinheiro entrou ou não no PicPay. E depois de 4 horas, finalmente o dinheiro entrou aqui na carteira do PicPay. Essa transferência foi feita via TED. Mas se você não conseguir via TED, você pode fazer também através do depósito por boleto. Se estiver tentando fazer uma transferência através de uma outra conta de pagamento, a outra conta de pagamento precisa ser vinculada a uma conta digital. Porque se for apenas conta de pagamento tipo PicPay, que não tem uma conta no seu nome, não vai funcionar, certo? Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê por aqui nos próximos vídeos.